Olá, tudo bem? Meu nome é Alan, sou jornalista e esse é o canal Ingrésse na Arte. No vídeo de hoje o assunto é cinema e eu vou falar sobre o mais novo projeto do ator Celton Mello, Atrás das Câmeras. O filme da minha vida é o terceiro longa dirigido por ele, que fez sua estreia na direção de um longa-metragem em 2008 com o filme Feliz Natal. Em 2011 ele lançaria seu segundo filme, O Divertidíssimo, o Palhaço. O filme da minha vida acompanha o amadurecimento do jovem Tony Terra Nova, personagem de Johnny Massaro. Este rapaz, ao retornar para a cidade natal dele, é surpreendido pela fuga, pela despedida do pai, que no mesmo dia em que ele chega à cidade, abandona a família e abandona a cidade. O rapaz fica sem entender o que levou o pai a abandonar a família e a cidade. Enquanto ele tenta descobrir o enigma em torno desse desaparecimento, ele vai vivendo experiências muito próprias de quem está iniciando na vida adulta. Ele começa a trabalhar, também começa a ter relacionamentos amorosos ali com as meninas da cidade. Meu nome é Tony Terra Nova. Meu pai é francês e minha mãe brasileira. Eles sonhavam que eu fosse alguém na vida. Por isso, eu fui estudar na capital. O filme tem uma fotografia belíssima e é baseado no romance do escritor chileno Antônio Scármeta. E para quem não sabe, o Antônio Scármeta é o autor do livro Carteiro e o Poeta, que adaptado para os cinemas em 94, foi indicado a 5 prêmios Oscar. Inclusive, o Antônio Scármeta, só aqui um breve parênteses, ele faz uma participação bem divertida no filme da minha vida. E eu conversei com o Celto Mello para uma edição de aniversário da revista Ocas, que já está aí nas ruas, para falar um pouco sobre o filme da minha vida e eu perguntei para ele como o livro do Antônio Scármeta chegou às mãos dele. E isso foi de maneira bastante inusitada. O Antônio Scármeta queria que algum cineasta brasileiro, algum produtor brasileiro, fizesse uma adaptação de algum livro seu. E aí, conversando com amigos, alguém comentou do Celto Mello. Ele, então, assistiu ao filme O Palhaço e falou, ah, é o Celto quem tem que dirigir um filme meu. Bom, o filme, como eu falei, aborda essa questão do pai e do filho, esse conflito, e é um assunto muito recorrente no cinema do Celto Mello. Eu perguntei para ele também por que abordar novamente esse assunto e ele comentou o seguinte, olha, eu acho que todo mundo diz que um cineasta, um diretor de um filme sempre faz o mesmo filme, claro, com diferenças pontuais, com diferenças no roteiro. Talvez essa seja a minha pegada, sempre abordar essas questões familiares. O Celto Mello também está numa nova série da Netflix, que vai ser dirigida pelo José Padilha, inclusive ele já está filmando. É uma série baseada na Lava Jato, mas eu perguntei para ele também sobre essa série. Ele não pôde adiantar muita coisa, mas falou que, primeiro, ele não vai interpretar o juiz Sérgio Moro. Na verdade, o personagem dele vai ser fictício, vai falar mais sobre, talvez, aglutinar vários juízes num personagem só. E ele está bem ansioso para falar sobre essa série, para apresentar essa série, porque acha muito urgente falar sobre esse assunto neste atual momento da política brasileira. Ah, e quinta-feira agora, dia 31, tem uma sessão especial do filme da minha vida no Caixa Belas Artes, aqui em São Paulo, com a presença do Celto Mello. Então vale a pena se informar sobre isso e, claro, assistir ao filme com a presença do Celto Mello. Bacana, né? Bom, eu fico por aqui. Na próxima sexta-feira eu vou falar sobre um programa de rádio, o Som Apino, que comemora um ano de existência neste ano. E é aquela coisa, se você gostou desse vídeo, compartilha essa ideia, fale para os seus amigos, assine o canal, assista o filme da minha vida e é isso. Até a próxima! Tchau, tchau!